Zé vigia trabalha a noite inteira, o coitadinho dá um duro da molestra E quando chega em casa é bem cedinho, Zé vigia só encontra fim de festa Zé vigia trabalha a noite inteira, o coitadinho dá um duro da molestra E quando chega em casa é bem cedinho, Zé vigia só encontra... Ih, já são três voltas de vantagem aqui em cima do marido com um monte de vergonha A mulher não quer...